O Brasileirão É, vamos nessa, Brasileirão Vamos também na Copa Sul-Americana Na Copa Sul-Americana Também na Copa Libertadores Da América E já acompanhámos grandes, grandes jogos Olha a boa vista pela esquerda A esquerda vai entrar no último terço Seguramente é a comaragem da Rambuia GOOOOOOOL 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 Boa vista GOOOOOOOL O cruzamento partiu na direita De pé direito Parece-me ali Thiago Moraes Que bola No cruzamento Já dentro da área Picadinha Para a cabeça de Bozenic Penteou a bola O avançado de uma pista Aliás, quase que nem toca da bola Tem uma pontinha do cabelo E o guardião Silvestre Ficou ali nas compras Voou ali com a mão direita Mas não consegue tocar na bola E o desvia mesmo ali o defensor, não é? É o teu golo Luís, exatamente É ali o defensor do Portimonense Parece-me o Rafael Alcóbia Que acaba por desviar de Bozenic Mas é muito bem A jogada Do Boa Vista A desenvolver ali Conseguir abrir muito bem No lado esquerdo Aquela ligação Que te falava há pouco Com ali o Thiago Moraes Super, super Espetado E ele depois parte No cara a cara com o Guga Puxa para dentro Sempre vai trabalhando Com o seu pé direito Que cruzamento A bola vai cortada Esquerda ali direita A pedir A pequena área E depois Para não chegar a bola Ao ponto de lança mortífero Bozenic Foi tanto medo De Alcóbia Que a bola chegasse Ao ponto de lança mortífero Bozenic Que acabou Ele próprio centralão Do Portimonense Por Introduzir a bola na baliza Engana Ali o Silvestre Que estava a sair Para socar Estava a sair Para socar a bola Não consegue Mas A premiar Um bom início Do Boa Vista Está Esclarecido com bola Agora Muito bem O Mako está Novamente a virar Para a direita Procura ali O Bozenic Mas está bem Nessa saída Na forma como consegue ter Jogo Interior Com os seus médios E depois consegue sair Muitíssimo bem Pelas alas Luigi E é caso Para dizer Esta duplinha Para já Dar sorte Ao Boa Vista Festa na bancada Por trás Da baliza Do guardião Oliveira Gonçalves Adeptos do Boa Vista Aos saltos Aos pulos Cascóis No ar Petit Saltou Com a bola do banco Falei atrás dele Foi aplaudindo Bozenic Fustejou Mas de facto Ali Um alto golo Do jogador Do Portimonense Que desalentado Claro Baixa ali a cabeça Ficou cabisbaixo Porque foi ele próprio Colocar a bola No fundo Da sua baliza A bola Batei-lhe bem No cimo Da cabeça De Filipe Real Vazia para o fundo Da baliza Que balançou A favor da equipa A Boa Visteira Que ataca já Novamente ali No seu lado Direito atacante Último terço Bola passada Já para o lobo E a final Cruzamento também A altura Vai ser Para o posto Arremato Vai ser para a esquerda Corta a defensiva E na salta Gui Para a carga Para a esquerda Gol 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 É Boa Vista Festeja o banco Como o Visteiro Festeja a bancada Dos Parteras Negras Festeja Bo Zé Nick De pé esquerdo Com a parte interior Do pé esquerdo Conseguiu empurrá-la Lá para o fundo Da baliza Após uma jogada Na direita Trabalhada Cruzamento Rasteiro Ao segundo posto Não conseguiu tocar Ali na bola Desviar para o fundo Da baliza Mas aparece Depois o passo De Macotá Para o Bo Zé Nick De pé esquerdo Rematar A bola passa No meio Do guardião silvestre Passa E ainda bate Ali No pé direito De Guga Mas só vai parar No fundo Da rede Algarvia Boa Vista 2 Porto Imanense 0 É mas a tabulinha Ali no início Da jogada É absolutamente Perfeita Espetacular A forma como Consegue Libertar ali Ali Creio que o Salvador Agra No final da jogada É impressionante Ele ganha a linha O cruzamento é Muitíssimo bom Depois Tenta ali Finalizar Dentro O Macotá Não consegue E aparece Bozenich Para finalizar A bola E entra ali Lentinha Lentinha Aos chulavancos Como o Doi Mais Mas o passe É brutal Aliás Não é o Agra É ali o Macotá Faz ali A tabela É espetacular Ali com o Pedro Malheiro O cruzamento é do Malheiro Depois ali Não conseguir Finalizar Mas A assistência É absolutamente Primorosa Para o Bozenich Foi o Real Mestre Depois já dentro da área A fazer o passe Exatamente Foi o central Que Tentou finalizar Depois Eu creio que é Rafael Alcóbia E Filipe Real Os dois ao mesmo tempo Que tentam cortar O remate De primeira A bola Após ressalto Vai então Aos chulavancos E entra Como o Doi Mais Então na baliza Do Portimonense Mas Que tabela Primorosa Entre o médio lateral Depois ali O O Niama Que teve também Muito bem No jogo Para o Beto O Benfica E ele Defende baixo Mas Sabe-se soltar No ataque Muito bem Agora foi mesmo Para finalizar Coragem Da equipe do Boa Vista Novamente A coragem De Petit A coragem Dos achadrezados A fazer-se sentir Na forma Como coloca Rapidamente Os jogadores Em zonas de finalização Também A forma Como trabalha Muitos lances De primeira E o torno a dizer Esta duplinha Está a dar sorte Aos achadrezados O xadrez Preto e Banco Branco A saltar Bem por trás Da baliza Novamente De Oliveira Gonçalves Pela segunda vez O Banco A vesteira A festejar Com Petit Faria Abraçados A festejar O segundo gol Do Boa Vista Na bancada Virtual A Juliana Costa Vai dizendo Vamos Boa Vista A Georgina Cabral Primeiro de esquerda Porto-meirense Mas depois Já mudei de ideia Show de Boa Vista O Tiago Monteiro Bora Boa Vista A Liliana Patronilho Siga Boa Vista A Raquel Pinto Estar apaixonadamente Quer as equipes Da cidade Quer também O próprio jogo A paixão Das jogadas Que é O futebol E olha esta bola Da Boa Vista A bola virada ali No corredor central Defensivo Para o lado Esquerda Atacando Vai no 1 para 1 Já estão na grande área Ponta e a pé direito O remato Rasteiro É GOL É GOL Vai chegar muito GOL GOL É do Boa Vista É ali o remato De pé direito Jogada A bola partiu Da esquerda Defensiva No corredor central À frente A grande área De Boa Vista Bola virada Larga De pé direito Para a esquerda Para Tiago Moraes Recessão Orientada Avançou 3 metros Até a metrônia Da grande área De pé direito Partiu do pé direito Puxou para dentro Rematou A bola Mais uma vez Bate ali E Filipe Galvez Que não vai dormir Esta noite Pois não E a bola Acaba por ir para o fundo Da baliza Com o guardião Silvestre A voar Para o seu lado A esquerda A bola A cair Ao seu lado direito Mas é uma bola Mas é uma bola É uma bola É um passe É um passe Absolutamente Extraordinário A bola Acaba ali Acaba ali em Tiago Moraes Que está a jogar muito Já estava a comentar Está a jogar muito Este menino Está a jogar muito Este menino E está a jogar Mesmo Porque ele repara A bola picada Novamente É aquilo que eu te estou A referir Sempre a viajar Ali do centro Para o lado esquerdo Viradas longas Não está a fechar bem A equipe do Portimonense Guga Dar muito espaço Rafael Alcóbia Não faz as dobras E depois Filipe Relvas Fica ali na fotografia Eu creio que a bola Bate mesmo nele Antes de Antes de trair o guarda-redes Creio que não é em Alcóbia Creio que é mesmo em Relvas Vermelho para o banco Do Portimonense Projeta-se ali Vermelho ali para o banco Do Portimonense Não consigo decifrar Para quem Esquebanhada De bola Está a louvar Esta equipe Do Portimonense Mas o passe É espetacular Não sei se é ali o Pedro É o Malheiro Parece-me que mete esta bola No Moraes Que jogada Depois a diagonal interior Seguida da gamada Com o Pedro Ou é ali o Seba É ali o Seba Foi de pé esquerdo O passe ali à frente A grande área Para a esquerda De Tiago Moraes Uma bola Espetacular Até fico Louco Mas o Boa Vista Está a fazer Sistematicamente Esta jogada Percebe Onde é que tem Que colocar a bola Percebe onde é que O Portimonense Está a flutuar mal E depois merece Sorte Nesta finalização É verdade que Primeiro foi um autogolo E depois Agora há este desvio Mas A forma como o Boa Vista Constrói as jogadas Pelo corredor esquerdo Duas Pelo corredor direito O segundo golo Está a ganhar A zona interior Está a flutuar Está a virar Bem para as alas Que espetáculo A equipe Boa Vista Porque é que ali Eu creio que é ali O Malheiro Coloca esta bola Mais longe E depois Recebe com o pé esquerdo Puxa com o pé direito Tirado A todos os Boa Visteiros Aqui de Labra A Boa Visteira Do coração Branco e Preto Olha o Boa Vista Na direita Ali no 1 para 1 A controlar a bola Moraes A recuar Ali para o pé direito Do Malheiro Vai ter o acusamento Antecipado Para a grande área Aonde desvio Não chega Ainda o Boa Vista Perfeituoso Da defensiva Algarvia Bucotti desaparece A correr Para a entrada A grande área E depois De pé esquerdo A chutar Rasteirinha Rasteirona Para o fundo Da baliza De Silvestre Que viu a bola A passar ao seu lado direito E a fazer balançar A rede É o quarto Do Boa Vista Parece-me ali O cruzamento Ali do Malheiro E eu acho Hoje que é É ali novamente É ali A defensiva Fica completamente Aos papéis Alcóbia não corta Filipe Real Mas não vai na dobra E depois Bucotti A captar o erro Capta a bola Cheira o erro Capta a bola Recepção Com o pé direito Ele puxa logo Para o pé esquerdo Ou seja Recepção orientada Para tiro Para dentro E depois vai colocada Vai tensa a bola Também vai ali Aos pinchinhos E ali tenta Com o corpo Também com a perna Evitar o golo Silvestre Mas não consegue E lá está A Boa Vista Mesmo deixando cair Um pouquinho O ritmo de jogo Sempre Sempre muito perigoso Que exibição E é primeiro Classificado Nestas duas jornadas Depois de bater O campeão nacional Com 3-2 E agora 4-1 fora Frente a uma equipe Difícil Portimonense Num reduto Difícil Uma equipe Complicada De debelar Quando recebe Adversários no seu estádio E o Boa Vista Vence Mesmo Termina a partida Por 4-1 Espetacular E o Boa Vista É primeiro Classificado Em dois jogos Faz sete golos Impressionante Sofre três Dois do Benfica Campeão Nacional Mas Espetacular O Boa Vista Que arranque De temporada E é caso Para dizer Esta duplinha Da Rádio Portoense Duplinha Na reação Modric Chiquera É cão A dar sorte Ao Boa Vistão Primeiro Classificado Ao fim De dois jogos Mãe chamarela Do equipamento Secundário Da equipa Do Boa Vista Ali Lado esquerdo As imais Vão estrando A festa Da equipa Boa Visteira A segunda vitória Neste campeonato A segunda jornada Boa Vista Em primeiro lugar Cara de felicidade Dos jogadores Boa Visteiros Que vão se cumprimentando Vão abraçando-se A Petit Também ali No meio Da festa Dos seus Dos seus Pupil Dos seus jogadores Vem festejando A equipa Do Boa Vista Com a imagem A focar agora Moraes Ali também A ser cumprimentada Agora por Petit Que agarra ali As costas de Moraes Duas palmadinhas Nas costas Que fez de facto Um grande jogo Aqui o camisa 22 21 aliás Do Boa Vista 4-1 Para a equipa Boa Visteira Na bancada virtual A Ana Maria Mota Vai dizendo Obrigado Por este maravilhoso relato Sois fantásticos Adelaide Fernandes